Desculpa, quem foi o último campeão mundial jogando com o europeu? Corinthians. Quem? Corinthians. O Corinthians? Não, só quer dizer, quem? Corinthians. Quantos o Palmeiras disputou nos últimos anos? Dois, né? E perdeu pra quem? Perdeu pro United e pro Chelsea. Ah, e você foi campeão do mundo jogando contra quem? Liverpool. Quanto foi? 1 a 0. Eu fiz o jogo na Record, eu e a Deleuys. Pô, sufoco. E vocês foram campeão quando mundial? 51. Ganhando a Juve. Ah, para, Vilão. Você foi campeão ganhando o Vasco. O campeão ganhando é da Juve. Deixa eu falar. Do Vasco, nem de mundo. Do Vasco. No Maracanã com 100 mil pessoas. Mundial, é, mundial. Quem foi o time de 51? 51? Como que era o nome daquele de Santos? Ah, eu não lembro, pô. 51, tava vivo. Tava aqui ainda. Você acha mesmo que foi título, Vilão? Não, eu acho. Eu quero jogar a bola com a mão, pô. Você tinha lugar preferido pra bater pênalti? Eu. Um canto só, ou você era no gol? Meu lugar preferido era no gol. Não, mas... Vamos, pergunta pra mim como é que eu bateria pênalti. Como é que você... Ele pegou um pênalti meu, porque eu fui babaca. Eu quis mudar o canto na hora. Mudar o canto dele é o canto esquerdo. Meu canto é esquerdo. Eu quis mudar... Quando nós fomos jogar, a gente tava junto na seleção, falei... Ele já sabia. Vai trocar. Você não batia cruzado, você batia pra lá. Não, não, você perguntar pra mim. Como é que você bate pênalti no Cássio? No alto. Porrada. Pum! O alto é mais difícil pra ele chegar do que no... Mas também o cara tem que ser macho pra bater, né? O cara tem que bater. Porque o cara tem que ser... Porque os dois que bateram no Estudiantes, eles pipocaram.